A vista, ou parcelado, pro dia a dia, ou momento especial, pra você ou pra sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicred, muita coisa passa do cartão pra você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicred, uma linha completa que coopera com você. Sicred, gente que coopera cresce. Um ônibus escolar atolou em frente a uma creche na rua Cídia Jardim, Tapes. Segundo informações, o incidente aconteceu na segunda-feira. O ônibus da linha escolar do município chegava na escola para desembarque de alunos quando o veículo caiu com a roda dianteira em um buraco e ficou atolado. Segundo moradores da região, por diversas vezes, os moradores alertaram sobre o buraco, que não foi consertado. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.